Com oferecimento de Master Drive A Colab, Roma CDs, Júnior da PF Olha, pega a data ponta do comandante, caralho Aita porra, vai, chama Escuta aí, menino, escuta aí, numa calça Xã de avião no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão Caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão Caraca, Samuquim, olha o tamanho desse bundão E tá batendo forte a som do bravo do paredão Tá batendo forte a som do bravo do paredão Tá batendo forte a som do bravo do paredão Tá batendo forte a som do bravo do paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Xã de avião vai te passar o resumo Quem mandou o avião acertar o paredão? Esse swing só tem no avião Rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã Esse malta é assunto, é menino Olha a chã de avião no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat, o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, que água raiz vai lá no chão A bunda vai no chão, vixi Ai, caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão Edson Mourinho, olha o tamanho desse bundão Tá batendo forte a som do bruxo, paredão Tá batendo forte a som do grave, paredão Tá batendo forte a som do grave, paredão Tá batendo forte a som do grave, paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Chão de avião, vai te passar o resumo Taca o budão pro tudo, joga o budão pro tudo Quem mandou o avião acertar no paredão Cê sabe o comandante toca no seu paredão Isso aqui é o vivo, menino A gente só usa o Mac aqui pra jogar Free Fire Toma nos peitos, cara! Deixa a sobra aí, romance desse Doutor Flemeira Alana, abrindo o Magalhães Tchau! 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 Tchau!